Eu sou a professora Thais Erbini, da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Estou aqui no Conselho Federal de Psicologia, sediado em Brasília, participando do workshop de mapeamento de competências para o psicólogo organizacional e do trabalho no Brasil, organizado pela Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, com o apoio do Conselho Federal de Psicologia. Tem sido uma experiência maravilhosa discutir com esse grupo de profissionais. Outros deles vão vir falar aqui com vocês. Tem membros de outras associações também que fazem interface com a psicologia organizacional. É um trabalho inovador aqui no Brasil. Nós temos consultado modelos de outros países. Tem sido enriquecedor para a área. Tenho certeza que o produto vai ser muito importante para orientar o trabalho de futuros profissionais na área de psicologia organizacional, de pessoas interessadas na área, de alunos, de profissionais, de professores. Enfim, tenho certeza que vocês vão gostar. Ele vai ser aprimorado, vai continuar sendo discutido no Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho, que vai ocorrer aqui em Brasília, entre os dias 13 e 16 de julho. Já estão todos convidados. Então, eu só tenho a agradecer ao CFP e à SBPOT por esse convite. E eu espero que vocês gostem do produto que nós iremos apresentar no primeiro momento, no CBPOT. E aí